Enquanto eu deixo assim Tenho medo da gato De me machucar outra vez E eu não tenho a estrutura Então deixo assim Tô faltado em marcar Com a responsa do mês Chego nas alturas Pode ser que as coisas voltem pro lugar Pode ser que você canse Enquanto o grande amor Pode ser que seja a hora certa de voltar Pode ser que simplesmente o nosso ciclo terminou Terminou Pode ser que seus pós não te deixem voltar E os meus continuem apoiando você Pode ser Pode ser Pode ser que eu me encontre na mesa de um mar Ou então me acabe de tanto beber Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser E aí